Preparativas aqui, assistindo um videozinho que saiu novo no canal, assista aí você também. Oito semanas para o mostro. Semanas, vou ter uma super aula agora aqui, vou dobrar minha dorsal hoje. É isso aí pessoal, mais um vídeo começando para vocês. E hoje vai ser treino com o meu parceiro Pacho, acho que Pacho está cheio de novidade para falar para a gente, né Pacho? Fala como é que vocês têm. Então, a gente vai fazer uma sequência de vídeo para vocês galera, voltada para quem treina sozinho. Geralmente vocês veem aqui eu, comandando o treino dos monstros, mas dando aquela ajuda, auxiliando aquela repetição a mais. Mas a gente está pensando em você que treina sozinho. O que você pode fazer para alcançar aquela intensidade, tirar aquelas repetições a mais. Então é isso aí que a gente vai mostrar hoje, começando por dorsal. E a gente vai fazer todos os grupos para vocês. Vamos lá galera, vamos começar esse treino aqui. Vamos começar pela remada curvada. Eu estava com o Tiagão aqui discutindo a sequência de exercícios. E qual que é a ideia? A gente vai começar com exercícios que exigem muito da lombar, né. Aqui na isometria da curvada vai exigir bastante da lombar. Vamos fazer uns dois exercícios mais básicos que vão exigir da lombar. Depois a gente vai colocar um pulley para vocês. A ideia do pulley daí, além da função dele de expandir dorsal, é também dar uma aliviada na lombar. Para daí sim, no último exercício, a gente conseguir fechar com bom terra para vocês. Mostrando, vamos dar aquela boa aquecida. Então vamos começar fazendo um aquecimento progressivo aqui. O Tiagão vai começar só com a barra. Hoje está um pouco frio aqui em São Paulo. Vamos fazer um bom aquecimento. Olha só o movimento do Tiago. Veja que ele puxa a barra bem próxima à coxa. Isso aqui já vai diminuir a a ação de bíceps. Ele tenta manter essa depressão de escápulas aqui. E uma boa adução de escápulas, né. Para a gente atingir aqui o ponto onde a gente tem o maior objetivo. Normalmente se termina a última série ali, para umas 10 repetições com quantos quilos, monstro. Estou muito empolgado para botar uns 200 quilos. 200 quilos. É, 90 cada lado. Isso. 100 cada lado. Então beleza. Então a gente vai fazendo essa progressão de carga. E na hora que eu sentir que chegou numa carga legal, a gente vai buscar algumas técnicas para tirar aquelas repetições a mais. Lembrando, a gente não vai fazer todas as séries no máximo, né. Então ele vai fazer um sequecimento. Chegou naquela carga boa para falhar, próximo de 10, aí sim. A gente vai colocar a hatch pause, drop, os métodos que forem para chegar à falha. Uma das coisas interessantes para você fazer que treina sozinho, repara na hora que eu fizer. Tudo é posicionamento. Quando você entrar na barra, você já tem que posicionar a sua distância, a posição que está o apoio da barra. Você tem que imaginar, peguei o peso. Como que vai ser na hora que eu vou voltar o peso? Entende? Você não pode pegar o peso, ficar numa posição onde você vai andar ou se você vai ficar difícil de recolocar o peso. Então, fica analisado, né, Paty? Aqui ainda a gente não teria suporte de segurança, né. Sim, né. Mas imagine aí, a maioria das pessoas que não vão ter uma gaiola dessa, falhou, tem que dar dois passos com a barra com a mão escorregando. Então aí a gente já pode evitar nenhum problema. A pessoa não presta atenção nisso, se você se planejar direitinho, você tira a carga, só faz o movimento. Você está aqui, ó, pegou a carga, tira, dá um passo, pouca coisa para trás, faz, e aí na hora de colocar, já dá para colocar ela assim sem se mexer. Muitos dos acidentes, a pessoa tem todo o cuidado na execução, mas o início ou o término do exercício é feito da maneira rápida, no que acontece muitos acidentes. Boa, ó, técnica com brutalidade, ó, pesado e bem feito. Isso aí, monstro. Boa, monstro, vamos lá. Quatro dessas. Duas, monstrão. E? Excelente, monstro. Boa. Isso aí. Agora vai começar a ficar interessante, o quentinho vai começar a ficar uma brincadeira boa. Até aqui foi só aquecimento. Mostra os últimos vídeos que eu vinha vindo fazendo aqui no Integral TV. Ficou muito em cima da técnica, da execução. Tentei passar muitas dicas para o pessoal. A ideia hoje é mostrar a importância daquela repetição a mais. O cara entender que aquelas duas, três, as últimas que fazem a diferença. Você, quando está naquela hora falhando, que o negócio está difícil, pensando em desistir. O que você pensa? O que você bota na cabeça para você se inspirar e conseguir andar aquela jamais? O que você faz? Cara, eu penso sempre assim. Essa daqui é a oportunidade de eu fazer melhor do que eu fiz, do que eu não fiz na última vez. Então, quando eu estou fazendo esse exercício, em particular ele, eu lembro de como eu fiz a última vez. Então, eu falo, eu preciso me superar, preciso fazer melhor. Entende? Porque aí eu consigo buscar em mim uma coisa que eu acho que é o que todo mundo, quando vai na academia, precisa ter. Superação. Isso daqui para você superar. Para você fazer uma vírgula melhor do que você fez no último treino. É o grão em grão, entendeu? Então, um grãozinho que você coloca mais, você vai ter resultado. Então, um pouquinho que você fizer a mais do que a última vez, cara, você está indo bem, você está indo para frente. Mas não deixe de fazer. Então, eu tenho que me superar. Hoje, o que eu estou fazendo hoje, eu tenho que ir. É logicamente, eu vou esperar um tempo. Mas amanhã, num amanhã muito próximo, eu vou fazer melhor. É, acho que a gente sempre busca vencer a nossa própria versão. Então, o Thiago, que estava lá no Brandão, ele tem que vencer agora o Thiago que vai estar no ar. O Thiago do Arnold tem que vencer o Thiago do Brandão, né? Sim. Você visualiza aquele shape, o teu dorsal. Sim. E o que você pode fazer mais? Então, galera, a gente também vai ter dias que a gente vai chegar aqui e vai estar para baixo. Sim. Mas a hora que cai aqui dentro, que visualiza o treino, que mentaliza o que tem que ser feito, é isso que a gente quer passar para vocês. Mesmo que você não vá competir, se você conseguir colocar isso na sua cabeça, a importância de extrair aquela repetição a mais e de se superar, vocês vão ver como vai mudar a mentalidade do treino e os resultados vão vir juntos. É isso aí. É a famosa superação. E isso é uma coisa legal que você cria com você mesmo. que você está criando, assim, você tem uma meta, né? Você tem uma meta com você mesmo. Você fala, poxa, eu preciso melhorar para mim mesmo ter resultado. E é muito bom quando você cria uma meta para você mesmo e você consegue atingir essa meta. Não tem graça você fazer as coisas sem meta, sem objetivo, sem melhorar. Não tem graça. Então você tem que ter essa percepção muito grande com você, do que você fez ontem, do que você vai melhorar hoje, melhor amanhã. E assim vai. Vamos lá, monstro. Pode. Fé. Força. Você contra você mesmo. Você vem. Solta, solta. Respira. 5, 4, 3, 2, vamos lá, monstrão, bora. Puxa. Na técnica das primeiras. Duas assim, duas assim. Bora. Vai, foi. Do jeito que der. Bora. Boa. Isso aí. Então, finalizado o nosso primeiro exercício. O que a gente fez? Terra. Chegou nessa carga boa, o Thiago fez as primeiras na técnica. Ficou difícil. Ele fez algumas jogadas. Guardou a barra, resta e pause. E mais algumas. As primeiras na técnica e depois mais algumas roubadas. Finalizado o primeiro exercício. Agora, fazer uma remada bate no triângulo. Lembrando, a série roubada, as repetições roubadas, elas são válidas. O que não é legal é você começar desde a primeira fazendo roubada. Então, o Thiagão fez algumas na técnica. Quando já não ia mais na técnica, aí sim é válido algumas nessa roubada da maneira correta. Não pode perder aqui. Aqui, volta. Isso. Volta. Isso. Só a distensão de ombro. Puxa. Já volta, já volta. Isso. Aqui está bem contraído. Não perde essa contração. Volta antes. Segura. Já volta, já volta. Mais duas assim. Já volta. Já volta. Agora, deixa abrir. Abre a escápula e puxa. Por enquanto, sem lombar, monstro. Lombar fixo. Isso. Aí, agora, a gente colocou mais uma estrutura, ó. A extensão de ombro e a adução de escápula. Mais duas assim, monstro. Agora, entra a lombar. Vai lá na frente e puxa lá pra trás. Isso. Aí. Agora, a extensão de ombro, a adução de escápula e a extensão de tronco. Mais três dessas, monstro. Duas. Mais uma. Então, a gente começa com o movimento, utilizando menos musculatura. Assim que vai falhando, a gente vai trazendo mais ajuda. Vai aumentando o tempo sobre tensão e vai, daí, trabalhando o dorsal como um todo. Esmarga bem. Duas e mais uma. Parece um outdoor, não dá até pra anunciar ali. Agora, três chegam, três. Puxa e segura a volta. Negativa. Puxa. Duas dessas, monstro. Duas. Vem. E mais uma. Aí, monstro. Boa. Agora, cabe aquela frase. Por isso que eu amo o meu trabalho. Finalizado o segundo exercício. Agora, a gente vai dar uma aliviada nas vértebras do monstro e a gente vai pra puxada. Vamos fazer uma puxada, vai dar uma aliviada na lombar, pra daí, no final, a gente tacar de vez essa lombarzona aí. O leizinho meio bruto, dá uma olhada. Eles colocaram uma carga extra de bateria pro Thiagão aí. 150 quilos. Será que... Será que dá pra... trabalhar as costas aqui? Quanto será que pesa um treinador da Arkin's? Não pode baixar dois 130. Quanto você tem de altura, Apache? 85. 8. Quanto você tem de altura, Thiago? Altura? É. 179. Vamos fazer a puxada aqui agora, monstro. Vamos lá. Pode pôr o strep lá. Então, o que a gente vai fazer, Thiagão? Posiciona lá. O pessoal pode estar vendo passar o strep leve aqui, né? Tá vendo? É como você tá olhando o strep leve. Cara, um treino de costas bem constituído, o seu entrebraço queima. É muita tensão. Entende? Então, o strep, ele não é só pra carga pesada. É pra... Nesse momento também, né, Parque? Essa proposta que eu coloquei no exercício anterior, ali, da remada baixa. É muito tempo sobre tensão. Então, a gente foi ativando diferentes pontos da musculatura, mas o antebraço é o mesmo que tá ativado. O antebraço cozinha ali. O strep entra como... Um suporte. Então, senta um pouquinho pra trás, mostrando. Posicionou. Então, olha só. Primeiro, só a depressão de escápula, monstro. Puxa e segura embaixo. Aí. Olha só. Deprime. Boa. Alongou. Depressão. Puxou. Segura. Deprime. Puxa. Excelente. Vamos mais duas aqui na técnica, mostro. Puxa. Esmaga embaixo. Dá mais dois ainda. Vamos lá. Bora, bora. Diretão. Puxa e segura. Puxa fora que negativa. Três assim, não se trampou. Então, você jogar a lombar. Ó. Duas. E agora joga mais umas com a lombar, vem. Isso. Bora. Quatro dessas, monstro. Esmaga lá embaixo. Negativa. 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 Aí. Se não tivesse que descrever, eu tinha parado faz tempo. Então, mais ou menos a proposta de lá. Até agora a gente começou bem técnico, né? Com depressão, esmagando. Ficou difícil, ele apenas puxou e depois tem mais algumas roubadas ali que ele embalou pra trás. Principalmente nessas roubadas. Aí você se acelera e você rouba na positiva, mas você tem que segurar bem na negativa. Só faltou mostrar, eu acho que uma seguradinha mais ali pra nessas roubadas, tá? Uma seguradinha mais nas roubadas ali, pra rasgar o dorsal. Opa, enquanto ele respira um pouquinho, é verdade que vocês já competiram? Um quanto a outro. A gente competiu em 2014. 2014? Foi quando eu conheci o monstro. Ele era bem menorzinho. Você tem foto? Deixa eu soltar uma foto pra vocês aí. Soltar aquela foto horrível do brasileiro. Aquela foto horrível, pelo amor de Deus. É assim mesmo, o trecho de um atleta, mano. A gente competiu três vezes já, amor de Deus. É mesmo? Foi em 2014. Tiagão ficou em terceiro no brasileiro, eu fiquei em quarto. Aí a gente competiu em 2017 o sul brasileiro. Tiago foi campeão e eu fui vice. E depois de competir o Mr. Santos em 2017, o Tiago foi campeão e eu fui vice. Tá na minha bota, né? Tudo por um ponto, eu lembro? Despontuação, com um ponto, meio ponto na partida. Foi, foi bem próximo. O Mr. Santos, o Mr. Santos eu achei que ia dar, amor. Foi bem perto lá. Esse cara aqui, ó. Sem palavras pra ele, viu, pessoal? Vocês veem o tamanho dele aqui, ó. Mas vocês não sabem o coração que tem aqui dentro. Esse cara me ajudou muito. Ele me arranjou com um parceiro aí que tá comigo até hoje. Se não fosse, a palavra desse cara aqui, a indicação desse cara, o que ele fez com mim. Com a gente competindo junto, hein, pessoal. Olha só pra você ver o cara arranjar uma parceria pro... Pode ser adversário. Falar, meu, vou competir contra esse cara. E aí? E o cara foi lá e falou, não, esse cara aí merece. Me indicou. Até hoje eu tô com eles. Mas eu não tenho palavras pra agradecer. Impressionante mesmo, seu coração, irmão. Meu patrocinador precisava de um atleta bom em São Paulo. Bom, atleta bom em São Paulo tem que ganhar ser o Thiago. A gente compete junto e não tem problema. Não é... Não é nisso que eu vou ganhar dele. Eu tô de ganhar dentro do palco. E a gente sempre fez boas disputas aí. No mês que o Silvio. Uma amizade que veio pra somar e nunca mais vai acabar. Pelo amor de Deus. Só tem a agradecer. Adversário não é inimigo, né? Sim, nada. Adversário não existe. O único adversário que você tem, meu amigo, você pode ter certeza. É você mesmo. Vamos lá, moça. Eu vou mostrar agora uma remada combinada com o crucifixo inverso. Tentando pegar mais posterior de ombro. Eu sempre gosto de colocar o posterior de ombro junto com o dorsal. As remadas já ativam bastante posterior, então eu coloco junto. Olha só. O Thiago vai fazer uma remada agora no banco. Ao contrário da que a gente fez, que a gente puxava bem próximo à coxa. Agora ele puxa com o cotovelo na altura do ombro quase, ó. Ativando bem o posterior de ombro. Mostrão, chega e segura. Pode segurar um pouquinho mais em cima. Segura. Isso. Puxa e trava. Beleza. Já joga lá posterior. Então, com o crucifixo inverso aqui no banco. Olha a angulação do Thiago, olha só. Ele deixa o braço girado à frente. Gira um pouco o cotovelo, o halter. Desce um pouco menos, monstro. Aqui já volta, ó. Pra manter no ponto de contração. Vai. Mais quatro assim inteira. Curta. Bora, sem descansar. Vai. Mais uma assim, monstrão. Agora deixa de ser até embaixo e joga mais algumas. Isso. Três, monstrão. Tá bom, beleza. Não dá não, velho. Eu demorei um pouquinho pra falar da gente que tinha soltado. Se eu mando, eu comando um pouquinho mais da rampa ter feito. Então, com a ideia aqui, o Thiagão fez essa remada nessa angulação buscando posterior. Agora no banco, pra lombar ficar preservada. A ideia nesse aqui de nós, de gastar a lombar dele. Combinamos com o crucifixo. Os primeiros movimentos me deixou bem técnico. Num ponto de tensão ali, sem descansar embaixo. Quando falhou desse jeito, a gente colocou ainda mais algumas roubadas. E mais uma. Puxa, monstrão. Vamos? Aí. Chegou o halter. Vamos lá. No ponto de tensão. Olha só. Não desce muito, pra não descansar. Lá em cima, monstro. Esmaga. Esmaga. Segura em cima. Três dessa, monstro. Na técnica. Mais uma. Cinco roubadas. Vai. Bora, 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 vai. Foi. Um. Duas. Ali. Vocês viram aí, arrancando até as últimas repetições, mesmo sem ajudar ele. Lembre-se. Se vocês acharem que não vai mais, vocês ainda conseguem mais? Se você treinar com ele, mais duas, você consegue. Fechado o nosso quarto exercício. Agora, um levantamento de terra pra fechar. Então, o que vai estar fazendo pra finalizar o treino meio terra aqui no Smith? Esse Smith aqui, olha, tem esse limitador. Então, alguns Smith, eles vão até embaixo aqui, né? A guia. Esse não vai. Então, pra esse aqui, pra gente ficar numa... De uma altura boa, eu preciso colocar o step. Se na tua academia você tiver um Smith que vá até embaixo, nem vai precisar desse step aqui. Vamos, tira mais. Tira mais, tira mais. Bora. Quatro e dez. Vamos, vamos. Forte. Capricho, o máximo agora. Tem que ser a melhor do treino. Pra ir embora, com aquela sensação de dever cumprida. Não vamos deixar nenhuma gota aqui na academia. Extrair o máximo. Cuida da lombar. Firme. Oito semanas. Vamos lá. Bora. Sobe explodindo. Boa. Explodindo isso aí. Excelente, monstro. Boa. Forte. Dois desses, dois desses. Vamos, monstro. Faz uma. Bora. Beleza. Monstrão, tira 20 lá. Vamos. Isso aí. Pra quem tá treinando sozinho. Então, dropzinho. Coloquei aqui no Smith exatamente pra facilitar o drop de vocês. Na barra seria mais difícil. Vamos lá, monstro. Volta lá. Tem bomba. Foi até a falha. Vamos lá. Vamos botar o que tem ainda. Bora. Bora. Bora, monstro. Forte. Duas dessas. Duas. Explode isso aí. Boa. Beleza. Falhou. Deu. Tira mais 20, monstro. Vamos lá. Ninguém pode tá treinando melhor do que você. Denso. Bora. Vamos lá. Forte, monstrão. Vamos. Bora. Três dessas. Vai. Arranca. Dois, monstro. Explodindo. Mais um. Mais um. Fica aí. Tem a mão. Resto de pauze. Cinco. Cinco. Quatro. Três. No mínimo quatro para trazer esse ProCard. Pensa nisso e vamos. No mínimo quatro. Vai. Bora. Vai, monstro. Dois. Vai. E a última. Vamos, monstro. Bora. Bora. E aí, Thiago. Segui isso, gente. Tá bom. Ó, tá parecendo uma rocha isso aqui. Olha a profundidade dos detalhes. Faz uma expansão para a gente ver, irmão. Caralho, olha. É isso aí, galera. Finalizado o nosso treino de dorsal. E é isso aí que a gente quer deixar para vocês. Essa informação, tanto da parte técnica, mas também essa motivação para vocês conseguirem estar chegando e superando os limites de vocês. É aquilo que o Thiago me falou. Ele tenta a cada treino superar o treino passado. A cada competição, eu treino superando a versão passada. E para a gente evoluir ao longo dos anos, é isso aí. Aqui seis meses, um ano, quando vocês olharem para trás, o treino de vocês tem que evoluir. Carga, número de repetição, conhecimento de vocês tem que estar melhor. Então, é isso aí. Deixa aquele recado para a galera, mostra. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí. O Patio está chegando junto com esses vídeos aí agora para vocês. A gente faz isso daqui, pessoal. Único e exclusivamente pensando em ajudar você aí, ó. Que treina sozinho, que é o que a gente está passando. Que está começando a viver o lifestyle. Que tem isso daqui como prazer na sua vida. E a gente tenta somar cada dia um pouco de mais com vocês aí. Então, deixe seu like, pessoal. Comentário. Compartilha aí com a gente. A gente está aqui fazendo de tudo para fazer isso para você. E fazer com que você se motive. Porque a vida é motivação. Você tem que estar motivado, cara. É isso aí. Tamo junto. De novo mais. Com mais vídeo para vocês aí. Com certeza. E fiquem de olho no Instagram do Thiagão. Nos vídeos que eu vou entrar com ele aqui. E vai ajudar vocês no ar. Esse ano tem Procard, hein? Tamo junto, irmão. Valeu, galera. Valeu. 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 Valeu.